Tudo começou lá atrás, em 1969, com o sonho de um grupo de pessoas que pensavam no futuro de uma comunidade. Sonhos. Até onde podemos sonhar? E como transformar um sonho em uma realização? Com força e vontade de realizá-los, a Fevale é uma instituição que transforma sonhos em realidade. E o sonho de alguns tornou-se a realização de muitos. Parabéns aos Peor Fevale pelos seus 54 anos!